Posso mexer no celular se eu estiver com óleo de silicone dentro do olho? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal e também comentários para que nós possamos esclarecer as suas dúvidas e dependendo da situação até fazer um vídeo para explicar melhor, como é o caso de hoje. E esta pergunta é muito importante porque ela fala de pós-operatório. E como vocês sabem, se vocês já viram outros vídeos ou então vão descobrir agora, é que o pós-operatório do descolamento de retina é tão importante quanto a realização da cirurgia. Porque como a retina não volta a ficar aderida nos primeiros dias após a cirurgia, é muito importante seguir os passos que o médico orientar para fazer com que a recuperação seja a melhor possível. E entre outras situações, há que se cuidar, por exemplo, a posição da cabeça. Porque dependendo do local onde está a ruptura da retina, o médico vai explicar para você ficar deitado para um lado, ficar deitado para o outro, ficar deitado de bruxo, tudo isso para tentar chegar ao melhor resultado possível e principalmente evitar com que a retina volte a descolar logo após a cirurgia, o que é uma grande decepção para todo mundo. Então aqui o primeiro detalhe que eu tenho que falar antes de responder a esta pergunta é que antes de tudo é muito importante observar o repouso, ou seja, não adianta ficar se mexendo de forma exagerada após a cirurgia, querer praticar esportes. É necessário sim, após um descolamento de retina, após a cirurgia, ficar algum tempo afastado das atividades. É necessário nos primeiros dias, inclusive, fazer o máximo de repouso possível, principalmente em situações onde nós precisamos deixar uma bolha de gás, ou então aqui no caso o óleo de silicone posicionado da melhor forma possível. Por exemplo, se o rasgo é do lado do nariz no olho esquerdo, é muito interessante ficar deitado para o lado de cá. Ou então se o rasgo que causou o descolamento de retina é do lado temporal, o ideal é deitar para o lado contrário, para fazer com que a substância que foi colocada dentro do olho esteja em contato direto com a área afetada. Porque tanto o gás quanto o óleo de silicone são leves e eles sempre vão para cima. Então é importante ficar posicionado de uma forma que a área mais afetada fique voltada sempre para cima. E geralmente é contraindicado ficar dormindo de barriga para cima no período inicial após uma cirurgia de retina. É claro que isto é muito relativo. Eu estou falando aqui de cirurgia de descolamento de retina e isto é válido também para o buraco macular. Agora há outras situações onde isto não é necessário. E eu estou explicando aqui de forma genérica, então, a orientação que você deve seguir é a orientação que o seu médico deu. O que eu estou falando aqui é apenas uma explicação genérica sobre os problemas da retina. Mas então, quando o paciente está com óleo de silicone dentro do olho, além de cuidar do repouso, cuidar da posição da cabeça, a questão aqui é o uso do celular. A princípio, felizmente, não existe contraindicação ao uso de celular enquanto se está com óleo de silicone dentro do olho. É claro que nos primeiros dias após a cirurgia, talvez até seja difícil ficar mexendo no celular. A visão deste olho não vai estar muito boa, então pode-se usar o outro. Mas é muito importante observar a posição em que o olho deve ficar, como eu acabei de explicar. Se o paciente tem que ficar olhando para baixo, vamos dizer, até pode usar celular. Desde que o celular fique embaixo, virado para cima. Mas um caso, por exemplo, onde já se passou um, dois meses da cirurgia e o paciente ainda está com óleo de silicone dentro do olho, a princípio não existe problema nenhum em utilizar o celular. Isso não vai afetar nem a recuperação da retina e nem causar algum outro mal.